Olá galerinha, tudo bem com vocês meus amores? Comigo está tudo ótimo e eu espero em Deus que vocês também estejam todos bem, na paz, na graça de nosso sonho, bom Deus. E hoje eu estou trazendo para vocês agora para o Lacho da Parde, olha que delícia, olha só. Olha só, viram? Um biscoitinho amanteigado de laranja, fácil de fazer, muito rápido e muito fácil de fazer e delicioso. Para o Lacho da Parde, para o Café da Manhã, para levar para o colégio, para a merenda, para levar para o trabalho, porque ele dura até 15 dias. No vidro, você coloca lá no vidro, no saquinho e amarra a boquinha e ele fica até mais, mas eu prefiro 15 dias, 2 semanas, né? Então, quer aprender a fazer? Vem comigo! Eu quero falar para você que está chegando agora, que ainda não me conhece, eu sou vovó Elelita, com receitas fáceis, econômicas, saborosas, dicas para as donas de casa, enfim, só receitinha caseira mesmo, coisas de vó, coisas de vó, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, você que está chegando agora, seja bem-vindo, muito obrigada, obrigada também para os meus inscritos mais antigos que estão comigo há muito tempo e que é quem fortalece meu canal, quem me dá apoio. Então, obrigada a todos. Primeiramente, a Deus que me deu este canal e segundo, a vocês que estão comigo, tá bom? Beijo, meus amores, vamos para a receita, chega de me agronar. Quatro, três xícaras de 200 ml de farinha de trigo. Eu vou pôr um pouco aqui, porque depois a gente vai pôr devagar. Aqui eu tenho 200 gramas de manteiga. Manteiga ou margarina, margarina de boa qualidade, margarina de 75. 75% acima de 75% de lipídio. Uma xícara de amido de milho, de 200 ml também. Ó. Isso aqui é só a gente colocar mesmo e ir misturando, viu? É fácil demais. Aqui uma xícara de açúcar, também de 200 ml, refinado, mas eu só passei no liquidificador, né? Para ficar mais fininho, aqui 100 ml de suco de laranja. Porque esse é um biscoitinho de laranja. Então a gente vai colocar aqui, ó, 100 ml de suco de laranja. Meio copo, né? De 200 ml, esse copinho ali, ó. Uma colher de casquinha. Você pode pôr com mais quantidade. Eu vou pôr aqui uma colher. De casquinha de laranja. Se você gosta de baunilha, pode pôr umas gotinhas. Eu não sou chegada, também não vou tirar o gostinho da laranja para pôr baunilha, né? Então... E a gente tem que enfiar a mão. Espera um pouco. Mais um pouco de salão de trigo. Se você já está gostando dessa receita, não esquece de deixar o seu gostei, viu? Deixar o seu like. Por quê? Porque é muito importante para o canal. E às vezes as pessoas esquecem de colocar. Então, por isso é que a gente insiste em pedir para vocês não esquecerem, viu? E eu agradeço muito. Fico muito grata. Vou colocar o restante. E agora eu vou enfiar a mão. Prontinho. Eu peguei mais um pouquinho de farinha de trigo. Eu peguei mais uma xícara. Pus mais um pouco aqui. Bem pouco. É só porque eu achei que não estava bom. Então, agora eu vou enfiar a mão. E agora eu vou sentir realmente se eu vou precisar colocar mais. E eu vou colocar mais uma colher. Vai uma meia xícara que eu vou precisar. Mais ou menos. Depois eu coloco a quantidade certa. Agora vai dar certo. Então, como eu estava falando, se você está gostando da receita, não esqueça de deixar a soneca, que ele é muito importante. E eu agradeço de coração. Tá? Eu quero falar para vocês também que eu tenho um outro canal. E se você gosta de planta, me acompanhe lá também. Me segue lá. O canal é novo, tem um pouquinho inscrito, me ajuda lá, vai lá. Você que gosta da minha receita, vai lá também. Opa, agora ficou boa, ó, olha aqui. Tá vendo? Ela nem pega na mão. Agora eu vou colocar aqui também, ó, uma meia xícara de, ó, uma meia colher de sopa. Olha, de fermento químico, viu? Olha aqui, olha como fica a massa. Ó, olha bem de pertinho pra vocês verem. Não gruda de maneira alguma, fica bem fofinha. Então agora é só fazer os nossos, os nossos biscoitinhos. Olha aqui. Eu gosto de fazer biscoito, eu gosto de fazer ele mais achatadinho, né? Isso. Não precisa untar forma, porque ele é um biscoito amanteigado. Então, não vai precisar de untar forma. Não sei o que, tô malhando. Deixa eu fazer mais ou menos igual, né, gente? Você pode pesar também, vai fazer igualzinho. Eu não estou fazendo pra vender mesmo, é pra vender. É só pra receita, então? Eu não preciso. Mas, se você quiser, porque ele é um biscoito muito bom pra vender. Se você quiser fazer, você que vende, que faz café da manhã, vende essas coisas. Pode fazer, porque tem bastante aceitação. O meu forno já tá ligado. Vamos deixar a distanciazinha, porque como ele é um biscoito amanteigado, às vezes ele dá uma chapada, né? E também tem outro detalhe. Quando ele se tira do forno, tem que esperar esfriar. Porque, senão, ele desmancha tudo na tiração. Prontinho. O meu forno já tá ligado a 180 graus. E aqui, ó, tem 24 biscoitos e sobrou um pouco demais. Olha como ficaram os biscoitinhos, bem coradinhos. Você não precisa deixar corado esse tanto, não, viu? Pode fazer mais branquinho. Ó, aquele resto de massa, eu fiz menorzinho. E olha aqui, eles ficaram mais branquinhos. Isso aí vai do gosto. Se você gosta mais torradinho, né? Olha aqui, gente. Nada melhor, né? Do que um biscoitinho desse com cafezinho para o lanche da parte. Olha aqui. Hum! Hum! Gente, maravilha! Esse saborzinho de laranja, da casquinha da laranja, deixa um sabor maravilhoso. É uma delícia. Vocês vão se apaixonar. Não deixe de fazer e nem esqueça só de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Está esperando o quê? É de graça, não paga nada. Você sabia? Não paga nada, viu? E aí você ativa o sininho para que você receba mais receitas. Toda vez que eu coloco uma receitinha no YouTube, vai dar notificação para você e você vem correndo para pegar. Tá bom? Então, eu vou continuar com o meu cafezinho e vocês depois façam para vocês tomarem consigo. Fiquem todos com Deus. Na paz do Senhor Jesus, beijos no coração. Amo a todos vocês.